O fundo agora ou a gente ainda vê o fundo? Depois da reportagem de Vitor Moreira. Líder isolado da Série B. Venceu todos os jogos em casa na competição e tem somente três derrotas no campeonato. Esse é o Cruzeiro. Uma campanha praticamente perfeita, né? Só que fora de casa a situação não é tão boa assim. São dois meses sem vencer como visitante. A última vitória longe de Belo Horizonte foi contra o Operário. 2x1 no dia 3 de junho. De lá pra cá foram cinco partidas na Série B. Duas derrotas contra Vasco e Guarani e três empates. Desde o começo do brasileiro, o time Celeste conseguiu quatro vitórias longe do seu torcedor. E tem aproveitamento de 48,5%. O próximo jogo vai ser no sábado contra o Tombense no Mineirão. Depois uma sequência de três partidas fora de Minas Gerais. Visita o Londrina no Paraná. Enfrenta a Chapecoense como o mandante, mas em Brasília. E depois tem o Grêmio em Porto Alegre. Todos os equipos estão com marcação forte. Estão todos com ganas de vencer o Cruzeiro. É o que eu falei antes. Já hoje o Cruzeiro vai primeiro. Uma vantagem grande. Então todos os rivales vão sair com essa marcação, com essa faca entre os dentes. E vai sair com tudo porque é a realidade. Queremos vencer o Cruzeiro. Então nós temos que tentar e saber jogar contra esses equipos hoje. A grande verdade é que o Cruzeiro se encontrou depois realmente que foi executada a questão da SAF no Cruzeiro. O que finalmente aconteceu. E aí quando você tem o mínimo, o básico da administração acontecendo, com salários em dia, o ambiente bom, isso ajuda demais. E também essa ligação que a torcida tem com o time. O torcedor cruzeirense entendeu o momento, abraçou o time, tem lotado o estádio. E digo mais, além desse ano, é necessário demais que a gente mantenha esse pensamento para o ano que vem. Enchendo os jogos, lotando sempre, deixando para lá a questão também da dificuldade que vai ser o campeonato. Tanto esse ano quanto no ano que vem. Esse ano fizemos uma gordurinha muito boa nesse primeiro momento da Série B, no primeiro turno da Série B. E agora para o segundo turno você pode ter certeza que o sarraço vai subir. Vai ficar muito mais difícil porque quem está ali embaixo na tabela vai tentar escapar de qualquer jeito do Z4 porque sabe que é uma corda no pescoço você disputar a Série C porque já não tem muita renda. Você ainda cai para uma Série C, é muito difícil. Então os times vão aumentar muito mais essa dificuldade agora. E os times que estão próximos do G4 vão tentar entrar no G4 de qualquer jeito para conseguir esse acesso. Então vai ficar muito difícil, principalmente com as baixas que o Cruzeiro teve, mas também teve os reforços que chegaram. Então para mim a fórmula foi exatamente essa. A simbiose da torcida com o time e também a gestão do Ronaldo Fenômeno que está indo muito bem. Pois bem, você viu ali na reportagem do Vitor ele comentando de três jogos fora de casa. E daqui a pouquinho, logo depois do programa, a gente vai falar sobre...